Uma briga entre as torcidas de Ceará e Guarani foi registrada nos arredores do estádio Brinco de Ouro na tarde deste domingo, dia 24 de novembro. O local recebe o confronto entre as duas equipes, válido pela última rodada do Brasileiro Série B para o vovô à partida Vale o Acesso à Série A. Nos vídeos registrados por outros torcedores, é possível ver membros da torcida organizada do Ceará cercando um grupo de torcedores do Bulgri, além de um torcedor do Guarani caído no chão, sendo agredido por outros torcedores alvinegros. No momento, a confusão foi apartada pela polícia. Em campo, o jogo é decisivo para os comandados de Léo Condé, que garantirão o acesso caso vençam em Campinas. O clube ocupa a quarta colocação e ainda tem chances de subir, ainda que empate, e até mesmo caso seja derrotado. O Guarani encerrará a competição na última colocação e já chega rebaixado para o confronto. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição.